Gravando. Tá legal. Bom, então vamos lá. Conforme eu estava falando para vocês, então teve duas coisas que o Carlos Martins falou para mim que me chamou muita atenção. Primeira coisa que ele falou é que um talento não apresentado ao mundo não tem grande valor. Então quando ele falou isso para mim, eu falei, tá, legal, então eu preciso arrumar um plano de mostrar o meu talento para o mundo, de mostrar o meu talento para as pessoas. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente descobrir algumas formas que eu gosto e começar a divulgar isso, ensinar, conversar e etc. E aí outra coisa que ele falou para mim, ele falou, você precisa anotar as coisas que todo mundo fala que você é bom, que você acha que você é bom. Então ele falou assim, coisas que você acha que você é bom e todas aquelas coisas que você não faz, e que todo mundo fala para você que, nossa, você faz isso muito bem e tal, e etc. Você podia investir nisso. Então, anotar tudo num papel os seus talentos. Ele fala para a gente fazer isso também no livro dele e falou isso para mim também. E aí eu falei, bom, legal. Então vamos lá. Regras. Você precisa mostrar o seu talento para o mundo. Outra regra. Você precisa desenvolver um projeto que seja escalável, um projeto que você consiga trabalhar além de suas horas. E outra, você precisa, fugir da mente agora, vamos lá, projeto escalável, mostrar o seu talento para o mundo e também você precisa, nossa, falei agora? Fugir da mente. Mas enfim, quando ele falou essas coisas para mim, eu falei, poxa, eu preciso então investir, ah, lembrei, separar os seus talentos, as coisas que você mais faz e que todo mundo fala que você é bom, e eu preciso então investir nessas coisas. Legal. Então vou começar a ver e anotar tudo o que eu sei. E aí eu comecei a anotar, bom, o que eu faço que eu sou muito bom nisso e etc? Na época, programar. Então eu programava muito bem, todo mundo me elogiava porque eu programava muito bem. Então quem não sabe o que é programação, é desenvolver sistemas, tá? É fazer isso aqui que eu estou fazendo, é desenvolvendo um sistema. Legal? Perfeito. Então todo mundo falava que eu programava muito bem. Bom, beleza. Então isso é um talento. Outro talento, quando eu ia fazer Tech Talks, Tech Talks é quando você vai apresentar alguma coisa para uma plateia, diretamente uma plateia técnica. Então o pessoal falou isso daí para mim. Toda vez que eu ia apresentar, todo mundo falava, nossa, Danilo, você explica muito bem. Poxa, quando você está explicando, a gente consegue entender, não sei o quê. Então eu falei, poxa, quando eu dei aula para o curso técnico, o pessoal me elogiava da forma como eu explicava. Quando eu estou dando aqui os Tech Talks, explicando para o pessoal tecnologia, o pessoal também me elogia. Então legal, eu também tenho um talento na área educacional, como ensinar pessoas. Então se eu tenho esse talento, eu também tenho que investir neste talento. Tá legal? Então anotei o que o Carlos falou e falei, bom, vamos botar um plano de ação. E aí, como foi o plano de ação? Eu falei, bom, se eu tenho o talento de explicar, preciso mostrar o meu talento para o mundo, então vou fazer o seguinte, vou começar a dar aula, como o Carlos Wizard fez. E aí eu comecei também, além de programar, comecei a dar aula para ensinar outras pessoas a programarem, para ensinar outras pessoas a entrarem na área de tecnologia. E aí, como que eu comecei? Porta a porta. Então eu comecei a chamar um amigo, outro amigo, outro amigo, e perguntar para eles se eles queriam aprender programação. Tá legal? Tá vendo aí? Tudo a ver com o nosso negócio, tá? Porta a porta eu comecei. E aí, conversando com outro, ah, não, quero. Aí outro, ah, eu quero. Aí eu fiz um anúncio no Facebook. Olha aí, começando o marketing digital, tá? Cheguei no meu Facebook, comecei aqui no meu Facebook, e aí eu simplesmente coloquei aqui, do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Pessoal, estou dando aulas de programação. Programação. Alguém tem interesse? Bom, coloquei dessa forma, publiquei, e aí apareceu um, apareceu dois, apareceu três. Eu falei, beleza, vou começar a dar essas aulas aí a domicílio. E aí foi isso que eu fiz, gente. Eu comecei a ir na casa das pessoas para dar aula para eles. E também comecei a convidá-los para vir na minha casa e assim também eu dar aula para eles. Diretamente na minha casa ou indo na casa dessas pessoas. Tá legal? Então foi assim que eu comecei a mostrar o meu talento para o mundo. Até então, essa regra só servia para as pessoas que me conheciam na empresa que eu trabalhava ou nas empresas que eu já tinha passado. Tá legal? A regra de mostrar o seu talento para o mundo vale muito. Por quê? Imagina o seguinte cenário. Você está na tua empresa e você, a maioria das pessoas que conhecem você é 50 pessoas, que são as pessoas que estão trabalhando lá naquela empresa. Se um dia você perde o emprego, o que vai acontecer? Somente as 50 pessoas conhecem o seu talento. Ou seja, quando você tem que se expor para o mercado de trabalho de novo, você simplesmente tem que se provar tudo de novo, fazer aquele mundaréu de teste, a sua indicação é mais difícil. Por quê? Você não utilizou a regra de mostrar o seu talento ao mundo. Por isso você está sem valor. Tá legal? Então, dar aula começou a fazer com que eu mostrasse o meu talento. E qual que era o talento? Os dois, voltado. Eu programava muito bem e sabia dar aula muito bem. Então, eu juntei tudo. Dar aula, mostrar o meu talento e mostrar o meu talento para o mundo e ensinar pessoas. Beleza. Só que isso começou a me irritar. Um ponto. Por quê? Chegava dia de semana, eu trabalhava lá, começava a sair de casa umas 5 horas da manhã, aí começava a trabalhar umas 7 horas, 6 horas, 7 horas, ia até as 5 horas da tarde, depois eu saía do trabalho, aí eu saía do trabalho depois do expediente, ia para outro lugar e aí nesse outro lugar eu ia dar aula também, depois eu saía desse outro lugar, pegava algum pessoal de madrugada ainda e dava aula também, ou seja, eu comecei a trabalhar demais. Legal? E isso começou a fazer com que eu ficasse muito cansado e não conseguisse dar atenção à minha família. Isso começou a me irritar. E aí a outra coisa que começou a me irritar é eu também dando aula eu tinha que repetir o mesmo conteúdo. Então, aula 1, peguei para o aluno 1 e ia falar essa aula 1 para esse aluno. Depois eu voltava para o aluno 2 e ia falar aula 1. Depois o aluno 3 e ia falar aula 1. Aula 4 e ia falar aula 1. Aí eu falei, caramba, toda vez eu tenho que fazer a mesma coisa. Aí, me veio o estalo. Mostrar o meu talento para o mundo em forma escalável. Outra coisa que o Carlos falou para mim, escalável. Tá bom. Então, se o negócio precisa ser escalável, eu comecei a anotar a minha sobrinha, a nova geração. E aí, o que eu via? Minha sobrinha aqui, no celular, o tempo inteiro. O tempo inteiro. No WhatsApp, no YouTube, no Facebook, balabá, balabá. Aí eu olhei e falei assim, poxa, caramba, eu posso mudar, eu posso fazer a mesma coisa. Se ela criou uma audiência, se ela, na realidade, vai atrás dessas pessoas, se ela gosta do celular, se ela gosta de ver as coisas no celular, quer dizer que a nova geração vai fazer isso também. Então, eu também posso colocar o meu conteúdo aqui. Até então, na minha cabeça, YouTube era um negócio de criança. Tá legal? YouTube era um negócio que, ah, você tem aí esses YouTubers aí que está fazendo um negócio e, beleza, um negocinho, as YouTubers aí era visto para mim como um cara corporativo que ganhava lá um bom dinheiro como um cara corporativo que o YouTuber não ganhava nada. Tá? Comecei a pesquisar. E aí eu fui ver que esses YouTubers, ele fazia uma grande audiência, fazia um evento grande e vendia um, um milhões. Grande audiência, vendia um, um milhões. O cara fazia camiseta, vendia camiseta para tudo que eu tenho lado. As pessoas falando com esses YouTubers, as pessoas querendo tirar autógrafo deles, as pessoas querendo tirar foto com eles. Eu falei, poxa, esses caras estão enriquecendo nessa nova economia e eu, até então, não enxergava, não olhava para isso. Aí, o que eu fiz? Bom, beleza, vou juntar o útil ao agradável. Estou cansado de ficar repetindo as mesmas aulas, vou gravar as mesmas aulas. Só que eu vou gravar essas aulas e minha aula vai ser assim. Eu vou mandar minha aula antes para o meu aluno, o meu aluno vai assistir a minha aula e eu vou chegar lá simplesmente para tirar dúvidas. Tá legal? O Laná, vai para lá para o quarto, por favor. Legal. Boa, Para o quarto. E aí, o que acontece? Eu simplesmente fiquei para tirar as dúvidas desse pessoal. Então, eu falei assim, bom, eu vou gravar, mandar a minha aula gravada, já vou preparar ela e vou simplesmente tirar a dúvida dessa aula. Vai me facilitar, vai facilitar o meu aluno, porque o meu aluno, ele simplesmente vai pegar um conteúdo que já está pronto, vai assistir, vai tirar as dúvidas, ou seja, eu vou ganhar tempo e ele também. Beleza, comecei a fazer isso. Só que aonde eu ia armazenar esses vídeos? Quando eu olhei a minha sobrinha, vi o negócio do YouTube, legal, posso colocar o vídeo no YouTube, foi aí que eu comecei a fazer isso, tá legal? Então, eu comecei a criar um canal no YouTube, daí surgiu o meu primeiro canal, legal? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aí surgiu o meu primeiro canal, tá? Então, esse aqui é o meu canal no YouTube, tá legal? Beleza, criando esse canal, eu comecei a fazer o seguinte, vou gravar ali algumas, vou gravar algumas aulas, né? Peraí, vou gravar algumas aulas aqui, aí eu comecei a gravar uma aula, outra aula, outra aula, e aí, vou mostrar para vocês aqui a minha primeira aula gravada, tá, gente? Ó, só um minutinho, peraí, ó, essa é a minha primeira aula, ou seja, eu estava com muita vergonha, muita vergonha, porém, eu sabia explicar, eu sabia do conteúdo, tinha o domínio do conteúdo, mas eu queria mostrar o meu talento para o mundo, eu tinha que fazer isso para também ajudar os meus alunos. Então, eu botei a minha aula lá, dei minha cara a tapa, e vamos lá, vamos para as cabeças, vamos fazer. Olha só, gente, quando eu fiz isso, eu comecei a notar que as pessoas começaram a curtir, que as pessoas começaram a gostar, que as pessoas começaram a elogiar, tá vendo? Aí eu falei, poxa, que legal, o negócio dá certo. E aí eu comecei a fazer outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e assim foi para evoluir e chegar até da maneira como eu gravo as minhas aulas hoje. Então, por exemplo, esse é um exemplo de uma nova aula gravada. Entendeu? Ou seja, então, eu comecei com um videozinho muito, muito, muito amador, e comecei a evoluir para um video mais profissional, tá? Mas, o que que isso tem a ver com o marketing digital? Ele tem a ver com a regra de mostrar o seu talento ao mundo. Quando eu comecei a fazer isso, uma pessoa começou a ver, outra pessoa começou a ver, outra pessoa começou a ver, e etc. E aí, o que que acontece? Criei uma página no Facebook para postar as coisas que eu falo, para escrever as coisas, porque no YouTube você simplesmente coloca os vídeos, você não escreve. Só que eu consegui, eu comecei a receber vagas de trabalho, pessoas me convidando para trabalhar com eles, né? Ou seja, quando eu comecei a gravar os meus vídeos, as pessoas começaram a ver meus vídeos na internet e falaram, poxa, cara, esse cara tá fazendo um conteúdo legal e ele conhece, eu tô precisando contratar alguém que tem o talento que ele tem, então, que tem o... tô precisando contratar alguém que conhece o que ele conhece, então, vou mandar a mensagem pra ele pra ver se ele quer ser contratado. Então, eu comecei a receber um monte de vagas de emprego toda semana, toda semana. E aí, eu recusava algumas e aí, o que que eu fiz? Eu comecei, então, a querer divulgar essas vagas. Para divulgar essas vagas, o que que eu tive que fazer? Criei uma página no Facebook. Criando uma página no Facebook, eu comecei a fazer a mesma coisa. Eu pegava os vídeos do YouTube, as vagas de emprego e eu vi que o negócio começou a dar certo, até que eu vinculei o meu YouTube no Facebook. Quando eu vinculei o meu YouTube no Facebook, o pessoal também viu a possibilidade de ver todas as minhas aulas que eles podiam ver diretamente aqui no meu YouTube e também aqui no meu Facebook. Então, todas as aulas que estão aqui eles conseguiam, então, ver aqui também. Aí eu falei, poxa, legal, o negócio tá funcionando, eu tô conseguindo escalar, não tô falando mais a mesma coisa repetitiva o tempo inteiro. tá legal? E aí, eu comecei a notar que as pessoas, elas vinham e começavam a me mandar mensagem aqui, na caixa de entrada. Ô, poxa, que legal a sua aula, você faz um negócio mais assim, assim, assado? Ô, tá, 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 e elas começaram a me mandar mensagem. Aí aqui, ó, tem todas as mensagens que eu já recebi. E, provavelmente, aqui deve ter a mensagem de um cara chamado Daniel, que eu quero mostrar pra vocês se ele tá aqui. Deixa eu ver. não, ele deve ter entrado em contato comigo pelo meu Skype. Tá, mas tudo bem. O que que isso daqui foi evoluindo? Então, assim foi gerando os meus contatos, assim foi gerando o valor que eu fui gerando para os meus futuros clientes, né? Fazendo um negócio que chama Embalsing Marketing, você educa o seu futuro cliente. Você não sabe que ele vai ser o seu cliente, mas você educa ele para que ele possa futuramente virar um cliente seu. Tá legal? Pessoal, até agora, todo mundo tá conseguindo compreender o que eu tô falando aqui. Me manda aí um oi aqui no chat, um ou dois aqui, pra eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Só porque eu preciso interagir com vocês aqui também, porque senão eu vou ficar só falando e vocês escutando. Boa, sim, tá legal? Então tá bom? Todo mundo aí ok, né? Show. Show de bola. Tá bom. Então voltando aqui, aí, gente, eu comecei então a colocar o conteúdo aqui e comecei a divulgar vagas de trabalho também. Aí o pessoal começou a elogiar pelas vagas de trabalho, tal, 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 mas eu vi que também eu precisava pegar essas pessoas e jogar com um conteúdo mais apurado ainda. Um conteúdo que não estava aqui e um conteúdo que não estava aqui. Como eu sou desenvolvedor, essas coisas eu já conheço, o que eu fiz também? Criei uma página na internet. Tá legal? Depois que eu criei uma página na internet, eu percebi que as pessoas começaram também a acessar o meu conteúdo com a página na internet. Então, eles entravam aqui, viam o meu conteúdo por aqui e foi onde eu comecei a falar pra eles que eles podem também colocar o e-mail deles para receber conteúdos exclusivos, vagas e etc. Então, as pessoas começaram a colocar os e-mails delas, foi quando eu comecei a formar uma lista de e-mail. Até então, gente, só estou usando ferramenta digital para fazer com que as pessoas se conectem comigo. Tá legal? Até então, estava vendendo quase nada. Isso daqui era vender para os meus clientes, os meus alunos. Então, eu pegava lá o meu aluno, estou com dúvida de tal coisa, tem essa aula aqui, você já viu? Ah, já vi. Beleza, agora vamos tirar dúvida em aula particular, faz aula particular, ele aprende e vamos embora, vamos embora. E assim foi indo. Beleza, com essa lista, eu comecei a pegar também todas as vagas que eu colocava aqui no Facebook e mandar para a lista de e-mail. E aí, eu precisava mandar para essa lista de e-mail em lote. E aí, o que eu fiz? Existe uma ferramenta chamada MailChimp. Tá legal? MailChimp. Essa ferramenta, ela serve para que você possa mandar e-mails em escala. Você consegue criar uma lista de reprodução, tá legal? Então, você tem uma lista de reprodução que você consegue criar, você coloca todas as pessoas nessa lista e você consegue criar uma campanha e mandar a mensagem para todo mundo dessa lista. Ou seja, mandei para todo mundo dessa lista essa vaga aqui de Ruby, 458 pessoas abriu, 18 clicaram, então, provavelmente, o meu amigo, Alexandre Borges, que está precisando lá de um programador júnior Ruby, já deve ter recebido algum currículo ou algum candidato interessado justamente porque eu fiz com que mandasse em lote para todas essas pessoas aqui e com certeza daqui saem algumas pessoas interessadas. Aqui, da mesma forma funciona quando você quer vender uma mentoria, você vai mandar a mentoria para todo mundo, aí você vai ver que tem um aluno que está com dificuldade, que precisa de uma aula particular, que precisa de uma ajuda, desse mundaréu de pessoas, alguns vão querer, desse alguns que vão querer, você fecha uma sala, fecha uma turma e tome. Fez ali uma venda, tá legal? Então, notem, o que eu comecei, gente? Gerando valor. Eu comecei entregando algo. É a lei de Jesus Cristo, a lei de Deus, dar para receber. Então, eu comecei a dar as coisas para as pessoas para depois receber. Então, é um trabalho de longo prazo. Todo empreendedor, ele tem que ter visão de longo prazo, não pode ser totalmente imediatista. Quem é imediatista é o cara que só quer receber o dinheiro, vai lá, arrumar um emprego lá e espera vir ao mês e receber o dinheiro e pronto. A construção de um negócio, a construção, é a construção de algo que leva tempo, é algo de longo prazo. Você tem que imaginar, você tem que estar aqui, mas imaginar dois, três, quatro, cinco anos para frente. Imaginar que você vai construir um negócio aqui, que vai gerar tanto valor para as pessoas, que elas vão se conectar com você. E quando elas se conectam com você, você começa a fazer negócio e fazer dinheiro com elas. Tá legal? E aí, essas duas ferramentas começaram a ser as minhas duas ferramentas principais. Tá legal? Porém, eu comecei a notar uma outra coisa também. Eu comecei a notar que as pessoas, elas gostam de imagem, elas gostam de ver imagem o tempo inteiro e etc. E aí, eu comecei a usar uma outra mídia, que é o Instagram. O Instagram, ele é excelente para fotos. Então, eu comecei a utilizar o Instagram para postar as fotos de algo que eu estou fazendo. Tá legal? Então, o que eu estou fazendo no momento, coisas do meu negócio. Por exemplo, aqui, um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo no sábado. Então, eu postei aqui a foto que aconteceu comigo na loja e como que eu curei a minha queimadura utilizando um óleo essencial. E aí, as pessoas, elas começam a ver as fotos e através das fotos elas vão também se inspirando. Ou seja, uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Nota que aqui é um conteúdo educacional. Tem a minha parte, tem a minha essência, está eu aqui, mas também tem ali a parte educacional, motivacional. Olha aqui, pessoal, olha a quantidade de gente que está assistindo aqui as aulas. Você vai perder? Entra aí, assiste você também. Isso acaba motivando o seu aluno, acaba motivando as pessoas a entrarem. Olha, vamos lá, Aloha. Pessoal, olha só o evento que foi feito. Olha aqui, que legal, olha só as pessoas que estão com a gente no evento da Aloha. Olha a quantidade de pessoas interessantes querendo mudar o mundo que está aqui. Vem você também. As pessoas vão vendo isso daqui e vão se interessando. Tá legal? Então, o Instagram é uma excelente ferramenta para você mostrar para as pessoas, gerar curiosidade, para que ela entre em contato com você e para que ela procure quem é você na internet. Assim, ela começa a gerar uma amizade por você. Uma amizade. Mesmo você não conhecendo ela, essa pessoa, ela já se sente como se fosse o seu amigo pessoal. Porque ela vê você aqui, ela vê você aqui, ela vê você aqui e ela está te vendo o tempo inteiro e ela vê que você gera um valor para ela. Ela vê que você está gerando um conteúdo que ela quer conhecer. E aí, quando ela vê isso, ela começa a virar teu amigo. Uma vez ela virando teu amigo, você começa, então, a fechar negócios. Por quê? Porque ela começa a te procurar. Tá legal? Todo mundo entendeu esse negócio de gerar valor? Tá, vamos lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem que abrir a mente, mandar um conteúdo inteligente, além do conhecimento do produto digitado, na mídias complexos. Exatamente. Esse negócio aqui da gambiarra, realmente, foi verdade. Eu estava arrumando um negócio esse final de semana lá na chácara, lá, né? E aí, eu quebrei a redinha lá de tirar a folha da piscina, e aí, eu fui fazer uma gambiarra lá pra arrumar e acabei queimando meu dedo, peguei o ferro e queimei meu dedo inteirinho aqui e aí, o óleo de lavanda me ajudou, curou na hora, depois eu fiquei até apertando meu dedo aqui, eu vi que não doía mais nada, ou seja, funcionou muito, muito, muito bem. Ou seja, é um valor, querendo ou não, você está gerando valor, porque você está mostrando as coisas e aí, em real time, a pessoa que está aqui, por exemplo, ela viu que eu estava aqui trabalhando, limpando a piscina, ela viu que eu estava no final de semana aqui ajudando a minha filha e do nada, uma propaganda, opa, mas o que é isso aqui? Aí ele vai ver, pô, eu estava limpando minha piscina, quando quebrou, ele olhou, ah, realmente, está aqui, o negócio aqui está quebrado, o negócio aqui está quebrado, aqui não mostra outra imagem, está aqui, deixa eu ver aqui, não vai, no web não vai, no celular vai, mas o negócio aqui está quebrado e realmente ele queimou o dedo dele aqui e utilizou esse produto, poxa, vale a pena, estou curioso, vou mandar uma mensagem para ele para saber como é que funciona mais, mais detalhes sobre isso, ou seja, funciona, entendeu? Funciona, as pessoas elas veem essa rede social e elas se inspiram por isso, tá legal? Então, essa é a ideia do negócio quando você começa a criar algo digital, então, nunca seja imediatista quando você está entrando na internet, tá legal? Você está entrando na internet, você não acha que você vai entrar agora e já vai sair dominando, ganhando dinheiro para caramba, ficando rico, porque não vai ser assim, você começa gerando valor, você começa mostrando para as pessoas o seu talento, você começa escalando você e aí você começa a trazer pessoas interessadas naquilo que você tem a ensinar, tá legal? Então, é bem essa a introdução que eu dou para vocês. Ótimo, gerei meu conteúdo, comecei a atrair pessoas para mim, tá legal? Quando eu começo a atrair pessoas para mim, eu começo então a utilizar essas ferramentas aqui para gerar um engajamento, né? Só que, gente, quando eu crio a minha página no Facebook, eu tenho uma audiência grande? Não, não tenho, ninguém me conhece, ninguém sabe qual que é o meu talento, meu talento está só aqui, ninguém sabe. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a gerar conteúdo e impulsionar esses conteúdos, tá legal? Não seja ingênuo, não seja ingênuo, pelo amor de Deus. Facebook, Instagram, eles são ferramentas que você utiliza, porém, você tem que pagar porque você não criou isso. Esse negócio aqui é emprestado para você, você está em uma terra alugada. Apesar de você conseguir criar ali um conteúdo gratuito, você está em uma terra alugada. Então, o Facebook, o que ele vai fazer? Ele não vai mostrar o seu conteúdo, o conteúdo que você criou aqui, para toda a sua audiência. Ele não vale, ele vai mostrar para uma porcentagem pequena da sua audiência. Aí, se você quiser mostrar para todas as pessoas da sua audiência, você precisa impulsionar, tá legal? Aí você vai falar, mas poxa, Danilo, eu vou ter que gastar um dinheiro para isso? Vai, vai ter que gastar um dinheiro para isso. Isso é uma publicidade, é assim que o Google ganha dinheiro. Mas a diferença, o Google não, o Facebook ou o Google também, só que a diferença disso daqui é, no começo, não tem ninguém que curtiu a sua página. Então, você não sabe quem é o seu público-alvo. Você não sabe quem é as pessoas que vai curtir o seu negócio ou não. E aí, o que você precisa fazer? Definir o seu público-alvo. Então, você pode falar para o Facebook ou para o YouTube ou para o Google, qual que é as pessoas que você quer alcançar, qual que é as pessoas que você quer mandar aquele conteúdo, aquele conteúdo interessante que a pessoa vai olhar e vai falar, poxa, que legal que esse cara está falando. Deixa eu dar um like no conteúdo para eu ver um pouco mais. Então, você precisa definir o seu público-alvo. O que você consegue fazer? Criar o público-alvo. Então, quando você clica para criar o público-alvo, você consegue falar de qual idade a qual idade que você vai impulsionar isso. Tá legal? Então, o que eu recomendo? De uma idade próxima à sua. Por exemplo, eu tenho 50 anos e eu estou gerando um conteúdo com os meninos de 14 e 15 anos. A maioria dos meninos vão olhar para mim e vão falar assim, poxa, tiozão. O que é isso? Você não está mais na minha época. Não vou curtir o seu vídeo, não. Não vou ver. Então, normalmente, você cria um conteúdo de pessoas que têm datas parecidas com a sua. Então, eu tenho 34 anos, então, eu vou pegar de pessoas que têm 28 anos até 39, até 40 anos, que é uma pessoa que vai olhar o meu conteúdo e vai falar, poxa, esse cara está falando algo interessante. Entendeu? E aí, isso é um público-alvo que você pode definir. E aí, depois, qual é o lugar? Qual é a localização? É o Brasil? É, tá. E o que essas pessoas têm interesse? Essas pessoas têm interesse em riqueza? Então, rico, você coloca aqui, ele vai aparecendo algumas frases de interesse aqui, tá vendo? Ah, vou colocar mais alguma coisa. Eu quero que essas pessoas conheçam o Carlos Wizard. Então, sei lá, Carlos, vamos ver se tem alguma coisa aqui do Carlos. Carlos Wizard, como palavra-chave. Não tem. Tá, então, vamos colocar aqui pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre, tá vendo? Então, pessoas que tenham lido o livro pai rico, pai pobre, pessoas que tenham interesse em, no meu caso, tecnologia, pessoas que têm interesse a marketing, marketing, ó, tá vendo? Marketing multinível. Você consegue colocar, tá vendo? marketing multinível, tá vendo? Então, você consegue alcançar essas pessoas. Marketing de rede, marketing de rede. Aí, você vai conseguindo colocar, tá vendo? Você vai colocando os tipos de interesse que essas pessoas têm. Se é homem ou se é mulher, se é só mulher. E assim, você define o seu público-alvo. Uma vez definido o público-alvo, você consegue impulsionar o conteúdo. Quando você impulsiona o conteúdo, olha só que interessante, gente, 10 reais, você consegue chamar de 2 mil a 5 mil e 300 pessoas. 10 reais. Tá legal? Ah, não. Eu não vou gastar 10 reais no Facebook, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu marketing pessoal sozinho. Funciona bem. Mas olha só, você vai gastar só de condução até ir até um lugar, mais de 10 reais. Ou seja, você gastou muito mais do que a máquina poderia fazer pra você. Ela foi mais eficiente do que você em alguns pontos. Tá legal? Não substitui, mas ajuda. Tá legal? Nada substitui o calor humano. Então, você falando com a pessoa, o seu entusiasmo vende com a melhor adesão, vende com a melhor facilidade. A máquina só vai mostrar a imagem bonita. Aí a pessoa vai olhar, vai dar um like, de repente ela entra no seu site, poxa, interessante. Mas, é a máquina que tá fazendo. A pessoa vai por si mesma. Agora, você, quando conversa com outra pessoa, é o seu poder de convencimento. Porém, quando você vai, tem a sua hora pessoal, e tem o valor que você vai gastar de locomoção. Ou seja, em muitas vezes, vai sair muito mais caro do que um robô fazendo isso pra você. Tá legal? Então, pense nisso. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Põe o robô e vai a pé fazer um negócio que você vai duplicar a sua quantidade de talento que você vai mostrar pro mundo. Ok? Beleza? Então, isso daqui é uma outra coisa que você pode fazer. Impulsionar o seu conteúdo. Quando você impulsiona o seu conteúdo, não é... as pessoas que curtiram a sua página ou não curtiram a sua página, elas vão receber. Porque o Facebook, ele faz isso. Ó, navegando pelo Facebook comum, vocês vão ver aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Vou navegar aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo? Isso daqui, gente, é uma publicidade. Tá vendo? Uma página que alguém mandou publicar, produto ou serviço, e apareceu aqui pra mim. Se eu achei essa imagem interessante, eu curti aqui a página. Já estou sendo educado por essa página aqui pra se tornar um cliente. Ó, grupo sugerido. Aqui, ó. Outro negócio. Aqui, ó. Patrocinado. Outro patrocinado. Tá vendo? Ou seja, esses links patrocinados que aparecem por aqui são publicidades que pessoas fizeram da mesma forma como eu mostrei pra vocês eu fazendo ali. Tá legal? Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Responde aí pra mim. Dá sinal de fumaça, por favor. Sinal de fumaça. Alguém aí? Quero saber se vocês estão entendendo tudo aqui. Estão me escutando. Show. Show de bola. Show de bola. Show, Danilo. Beleza. Tá bom. Então, gente, voltando aqui. Então, tá bom. Já vi que eu preciso impulsionar algumas coisas pra começar a ter uma audiência. Legal. Agora eu comecei a ter pessoas engajando na minha página, vendo o meu conteúdo e etc. Quando isso começa a acontecer, as pessoas, elas começam a comentar o seu Facebook, tá? Então, vamos lá. Estou falando aqui, pessoal, do Torne-se um Programador, mas eu tenho a mesma coisa pra Aloha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, voltado pra Aloha também. Facebook, Aloha. Ó. Tá aqui. E aí, vou mostrar pra vocês também o canal da Aloha. Danilo. YouTube, Danilo. Canal da Aloha. E a página da Aloha tá ficando pronta logo, logo. Estou fazendo aqui a página da Aloha. Acredito que até final de semana que vem já esteja pronta também. Mas olha só. Gerando valor. Tá? Gerando valor. Então, vamos lá. Agora, na página minha da Aloha, no mesmo esquema. Então, tudo que eu falei pra vocês que eu utilizei no Torne-se um Programador, estou utilizando aqui na página da Aloha. O que que eu faço aqui? Gero valor. Como vender porta a porta? O vídeo que foi produzido, esse é o vídeo que mais tem audiência no meu canal, que eu estou ensinando as pessoas a vender porta a porta. Teve um belo dia, teve um belo dia que eu estava aqui com o meu amigo Wagner e falei, poxa Wagner, vamos lá, vamos gerar, então, vamos vender porta a porta mesmo pra mostrar pro pessoal como é que a gente faz, colocar aqui, vamos gravar e vamos soltar na internet e vamos ver o que vai dar. Conteúdo teve mais de 3 mil visualizações, um monte de gente gostou, um monte de gente comentou, tá vendo? Dica valoríssima, tal. Uma pessoa, parabéns, é isso aí, legal, mostrando no ato, parabéns, tá vendo? O pessoal gostando. Ou seja, quando essas pessoas gostam, elas têm a tendência de entrar em contato com você e você começar a fazer negócio com elas. exemplo prático, prático, o William que está aqui com a gente, o William Michael que está aqui com a gente, ele comentou esse vídeo e através desse vídeo ele entrou na loja. Então, diz aqui nos comentários, vai lá, tá vendo? Ele está mandando aqui, risada aqui, foi exatamente porque ele assistiu esse vídeo, começou a interagir comigo através dos comentários do Facebook, do YouTube e através disso ele está na loja hoje. Tá legal? Então, olha lá, me deu ânimo para conhecer a empresa. Ou seja, então, funciona, tá legal? Vocês têm aqui uma pessoa agora com vocês falando isso. Então, vídeozinho básico e aí, foi. Ou seja, pessoal, gerar valor primeiro, gerar valor primeiro, gerar valor primeiro, tempo assim, tá legal? Então, trabalho com a internet, trabalho digital, marketing digital, gerar valor primeiro. Mostrei aqui a apresentação de negócio, o que que eu fiz para escalar o meu trabalho, que é essa história que eu contei para vocês aqui, por que que eu escolhi a loja, então está aqui também, e gerando valor com outros treinamentos. Então, todo treinamento que é feito eu coloco aqui para que as pessoas possam ver, atender, criar uma conexão comigo e entrar em contato. Quando elas entram em contato a gente fecha o negócio. Tá legal? Beleza? Aqui a mesma coisa no Facebook, vou gerando, impulsionando, e aí tem um novo impulsionamento ou nova publicação que é muito legal. Muito legal. Quando você vincula o seu WhatsApp com o Facebook, você tem como fazer as pessoas mandar mensagem diretamente para você. Ou seja, vou, por exemplo, fazer uma publicação. Quando eu for fazer uma publicação aqui, você tem como... Ah, é que aqui ele não vai mostrar para mim no web porque na web não tem o negócio certinho. Mas, no celular, quando você vai publicar alguma coisa no celular, deixa eu pegar aqui e vou mostrar a minha câmera para vocês. Espera aí, deixa eu parar aqui de compartilhar. Agora acho que vocês vão estar vendo a minha câmera aí. No celular, quando você vai fazer uma publicação, você tem como falar aqui, vou mostrar para vocês aqui, um item chamado receber mensagens. Está vendo? Receber mensagens. Ou seja, quando eu clico nesse item, o que eu fiz aqui? Vou fazer aqui de novo. Está aqui o conteúdo, deixa eu pegar a Aloha aqui. Está aqui a minha página. Está vendo? Aí eu vou fazer uma publicação. Clico aqui no escrever publicação. Cliquei. Aí vai aparecer isso daqui para eu digitar a minha publicação. Aí embaixo aqui tenho receber mensagens. Quando eu clico, ele aparece desse jeito aqui. Uma foto. Deixa eu ver, ele não está fotando muito bem. Mas uma foto e um botão aqui, receber mensagem. Enviar mensagem. Está vendo? Ou seja, quando você faz um impulsionamento desse tipo, as pessoas, elas recebem um incentivo para falar com você. Está legal? Então vamos lá. Quando isso acontece, o que rola aqui? As pessoas, elas começam a comentar na sua caixa de entrada. Olha que interessante. Eu tenho pessoas aqui para responder na minha caixa de entrada. Está vendo? Pessoas que eu posso estar gerando valor para elas e eu posso estar começando a fazer negócios. Então, está vendo? Comecei a conversar, o cara ainda não conhece o Carlos Wizard. Está vendo? E aí eu começo então a interagir com ele. Tem um outro aqui que me mandou mensagem. Está vendo? Quanto é a taxa de entrega? Ou seja, talvez você aqui está interessado em compra de produto. Outra pessoa que está na Aloha que eu conheci através da internet. Danilo Marim que é de Campinas. Está na minha rede da Aloha. Conheci através da internet. Estou conversando aqui com ele de novo. Ou seja, aqui as pessoas vão entrando em contato com você. Você vai mostrando o teu talento para ela. Vai gerando valor e vai conversando. Está legal? Outra coisa bem importante que eu costumo fazer também. Quando as pessoas dão like no seu conteúdo aparece para você as notificações aqui. Está vendo? Das pessoas que deram like. O que você vai fazer? Quando você clicar aqui vai aparecer as pessoas que deram like no seu conteúdo. Então você pode clicar aqui. Aparece as pessoas que deram like. Está vendo? As pessoas que deram like todos todos eu clico no convidar. 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 Está vendo? todos eu clico no convidar. Por que que eu convido essas pessoas? Porque uma vez que eu convido elas e elas aceitam o meu convite elas passam a receber o meu conteúdo nem que seja minimamente mas elas passam a receber o meu conteúdo o conteúdo que eu estou publicando aqui e elas passam a visualizar. Está legal? Olha só quando você vai seguir alguma página você tem como falar que você quer ver esse conteúdo primeiro aqueles seus clientes fiéis aqueles seus seguidores fiéis que quiserem ver seu conteúdo primeiro elas vão colocar aqui qualquer coisa que você publicar vai aparecer para elas porém tem aqueles clientes que não vão fazer isso está legal? Vocês são clientes que vão receber o seu conteúdo de vez em quando esses clientes que vão receber o seu conteúdo de vez em quando vai quando você faz uma publicação eles mostram lá mas se você quer que de todo jeito ele veja seu conteúdo de todo jeito ele veja são pessoas que já curtiram então você pode simplesmente impulsionar e falar que você quer todas as pessoas que curtiram a sua página entendeu? A pessoa que curtiu a sua página já viu um conteúdo seu já deu um like já gerou valor para ela ou seja ela está possivelmente gostando do que você está fazendo então quando você começa a impulsionar mostrando as coisas somente para as pessoas que deram like no seu conteúdo a probabilidade de você fechar negócio com elas é muito grande tá legal? E aí eu faço uma pergunta para vocês vocês que me conhecem Danilo pessoalmente aqui vocês que me conhecem se eu estivesse vendendo esse meu celular aqui para vocês me conhecerem e vocês estiverem precisando de um celular vocês comprariam de mim mais facilmente vocês já me conhecem vocês sabem quem sou eu vocês sabem que eu já estou gerando conteúdo para vocês vocês com certeza tem algum ídolo na internet alguma pessoa que vocês gostam por exemplo Carlos Wizard se o Carlos Wizard ele estivesse falando pessoal eu estou com um Xbox aqui que eu não estou vendendo você quer comprar de mim? você compraria dele porque você sabe que ele é uma pessoa de boa índole você sabe que ele é uma pessoa que você pode confiar tá legal? Diferentemente de uma pessoa que você não conhece na internet então a internet ela serve para você aproximar das pessoas para você começar a conversar com elas e deixar as pessoas confiando em você quando elas passam a confiar em você você passa a começar a vender algumas coisas para elas é um trabalho de construção gerar valor e construir gerar valor e construir gerar valor e construir esse é o negócio do marketing digital tá legal? Perfeito pessoal e aí assim você vai gerando interação vai gerando conversa com as pessoas etc e algumas dessas pessoas que mais vai curtindo você mais vai falando com você mais vai falando com você sabe o que eu faço? uma coisa que muitos de vocês devem pensar hoje ah eu tenho um monte de pessoas aqui mas eu não vou dar o meu facebook pessoal não pelo contrário eu faço eu dou meu facebook pessoal ou eu adiciono a pessoa ou eu deixo a pessoa me adicionar no meu facebook pessoal por quê? porque no meu facebook pessoal eu gero mais valor ainda no meu facebook pessoal mando aqui as coisas que eu estou pensando as pessoas vão ver quem é o danilo tanto lá no instagram quanto aqui as pessoas estão vendo quem é o danilo o que o danilo faz o que o danilo pensa o que o danilo gosta de fazer e a interação aqui é maior é mais rápida é mais agilizada e eu não pago porque aqui o pessoal vê meu conteúdo entendeu? lá na página do facebook eu preciso construir para mandar eles a virarem meu amigo aqui não aqui eles já são meu amigo então esses mil seiscentas pessoas que seguem aqui que estão comigo aqui com o amigo possivelmente elas veem o meu conteúdo ou seja eu criei uma amizade com elas tá legal? perfeito? todo mundo entendeu com relação a isso? manda aqui um joinha manda um sinal de fumaça aqui se vocês estão entendendo isso tem que ir à mente da pessoa opa falei André quer falar alguma coisa André? não, não tá ótimo bacana muito legal o treinamento show de bola show de bola perfeito pessoal então esse é um jogo de gerar amigos de fazer amigos rede social gente é gerar amizade rede social é festa rede social é uma festa tá todo mundo na festa querendo ver coisa legal e etc e tudo mais tal então quando você entra nessa festa você começa a jogar o jogo e aí vai aquelas pessoas que se identificam com você elas vão começando a te seguir e aquelas pessoas que vão te seguindo possivelmente vão fechar negócio com você tá legal? bom já contei a história pra vocês de duas pessoas que entrou na minha rede desse jeito mas são mais tem a Rosângela que entrou na minha rede dessa forma tem o Michael tem alguns dos meus alunos a maioria das pessoas que entrou na minha rede veio do marketing digital justamente por causa dessa interação gerei valor conversei e assim a gente foi conversando e hoje da mesma forma que eu gerei valor pra eles lá tô gerando valor pra vocês aqui também gerando esse vídeo gravando conversando com vocês pra que vocês possam aprender o que eu faço aqui também tá legal? perfeito agora eu vou mostrar pra vocês o caso maior onde eu mais ganhei dinheiro com o marketing digital e ainda ganho todos os dias tá legal? esse é o que mais me deu dinheiro vamos lá agora tirando um pouco a loja voltando novamente aqui ao meu projeto do marketing digital torne-se o programador há um bom tempo atrás tá uma pessoa chamada Daniel fez o seguinte ele cansado de procurar conteúdo na internet na verdade ficou cansado de opa só um minutinho deixa eu parar isso aqui legal ele cansado de simplesmente ah tocou de novo peraí pronto Daniel cansado de simplesmente procurar empresas pra resolver o problema dele que ele tava muito querendo muito fazer o aplicativo dele muito querendo fazer o negócio dele funcionar e ele tava cansado porque ele tava chamando ali várias entre as empresas e não tava entregando o negócio pra ele cansado disso ele foi procurar na internet como que ele podia desenvolver então ele foi lá e procurou ah eu quero me tornar um programador quando ele procurou isso ele caiu no meu canal caiu no meu site e ele começou a estudar uma vez duas vezes três vezes quatro vezes estudando meu conteúdo e estudando meu conteúdo ele viu que eu falava bastante do meu site aí o que ele fez ele entrou no meu site ele sozinho tá depois que ele entrou no meu site ele foi aqui em sobre quando ele foi aqui em sobre ele chegou e viu que aqui eu deixei os meus dados meu telefone meu e-mail meu skype aí o que ele fez ele pagou uma aula particular vou pagar uma aula particular pra esse cara eu entrei em contato com ele aí eu falei e aí Daniel tudo bem tudo bem ah que legal então poxa vamos conversar aqui pra que eu possa te ajudar e aí eu comecei a ensinar ele pra que ele pudesse aprender a programar foi uma aula outra aula outra aula outra aula e aí até um dia que ele chegou e falou pra mim assim Danilo cara tá difícil não tô conseguindo vamos fazer o seguinte você programa e eu fico olhando você programar e assim eu vou aprendendo eu falei aí não né Daniel aí funciona diferente porque são duas coisas diferentes uma coisa é aula particular onde eu só vou tirar suas dúvidas outra coisa é eu desenvolver pra você que eu cobro diferente então o preço é diferente pra quando eu vou desenvolver tudo bem não tem problema você desenvolve mas você habilita aqui a sua tela porque eu quero ver você fazendo porque eu quero aprender com você beleza tá bom a gente começou a desenvolver um projeto que até então não sabia que esse projeto iria se tornar parte de mim até então começando a desenvolver esse projeto criamos ali uma ferramenta eu utilizo bem uma ferramenta de gerenciar tarefas chamada Trello já expliquei pra vocês tem alguns vídeos gravados meu aí também no canal da Aloha falando sobre o Trello mas eu utilizo essa ferramenta pra gerenciar tarefa tá legal aí eu criei um Telo conversando com ele gerando tarefa junto com ele e etc até então um aluno meu e que se transformou em um cliente a gente foi fazendo as coisas e etc e junto tal 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 beleza conclusão isso aqui essa aqui foi a conclusão da nossa conversa deixa eu mostrar pra vocês em três meses seis meses desculpa em seis meses a gente criou o maratona virtual criamos o aplicativo em seis meses e aí eu comecei a ajudar ele a ter gerar valor com relação a isso pra que ele pudesse ter mais rentabilidade e aí começou a ter várias pessoas baixando o aplicativo dele depois disso eu criei uma área administrativa pra ele então admin maratona virtual e aí essa área administrativa a gente começou a ter contato com todos os clientes cadastrar qual que era as medalhas fazer o negócio verificar o controle de estoque e tal e o negócio começou a ficar legal depois disso a gente evoluiu para um site maratona virtual tudo isso ele me pagando pra eu desenvolver pra ele chamando uma equipe pra desenvolver pra ele e assim a gente foi criando 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 ou seja um negócio que começou lá na internet que ele buscou uma aula viu fez uma aula particular gostou a gente começou a conversar comecei a ajudar ele ele me ajudar e assim a gente foi criando gente só aqui eu já tirei mais de 100 mil reais só aqui nessa brincadeira tá legal de uma coisa que veio da internet e tá aqui com o tempo a geração de valor foi tão grande que ele chegou e me fez uma proposta Danilo cara tá muito legal esse negócio a gente tem uma interação muito grande uma conexão muito grande você não quer fazer o seguinte eu vou te dar uma porcentagem da empresa e você me ajuda a tocar o negócio ou seja acabei virando sócio dele hoje o maratona virtual também faz parte das empresas que eu tomo conta isso gente surgiu com uma sementinha uma sementinha que lá atrás veio de uma palestra que o Carlos deu na editora abriu falando que eu precisava mostrar meu talento pro mundo eu precisava fazer um projeto que seja escalável e eu precisava investir os meus talentos ok eu fiz isso projeto escalável uma vez eu gravei um vídeo meu vídeo pode ser visto por toda a geração minha filha quando tiver 20 anos ela pode ver meu vídeo aqui entendeu tá escalável ok gerei valor ensinei algo pras pessoas gratuitamente que fez com que as pessoas gerassem dúvida e essas dúvidas elas vinham tirar comigo pessoalmente quando chegou comigo pessoalmente eu conversei mostrei qual era o caminho eles gostaram fecharam o negócio comigo no marketing de relacionamentos na Aloha vai ser a mesma coisa pra todos vocês vai ser por quê? porque você vai mostrar a visão pra pessoa lá na Aloha a pessoa vai olhar ela vai falar assim hum não sei se esse negócio é pra mim não aí ela começa a desenvolver um pouquinho aí ela vai vendo uma pessoa ganhando dinheiro aí ela vai vendo um evento que você foi ela vai vendo com as pessoas que você se relaciona aí ela vai vendo o tanto de valor que você tá gerando pra sociedade aí ela fala poxa eu quero fazer parte desse mundo esse mundo que altera a vida das pessoas eu quero fazer parte disso e ela vem com você e ela luta na mesma causa tá legal? então pessoal quer investir em marketing digital por favor gerem valor pras pessoas esse é o maior segredo que eu posso ensinar pra vocês tá legal? perfeito? pessoal podem habilitar o áudio que é esse o recado que eu queria passar pra vocês prometi que eu ia ter as 10 então é isso aí tá vamos ver as perguntas aqui podem habilitar aí o áudio e falar algumas dúvidas aí que vocês tiverem danilão foi ótimo cara obrigado aí por compartilhar o treinamento muito útil acho que é uma incentiva aí pra todo mundo ter a sua própria página né começar a mexer um pouco com marketing digital justamente pra que a gente consiga desenvolver a rede né as pessoas precisam ver que a gente realmente tá engajado com o projeto e uma maneira de fazer isso é justamente ter um canal ter uma página postar fotinhos desenvolver né realmente uma conversa uma comunicação aí com as pessoas de forma online então as dicas foram fantásticas muito bom espero que todo mundo aplique e faça a sua página é então eu digo isso André é porque você precisa escalar você mesmo olha só você apresentando pras pessoas o tempo inteiro você tem 24 horas agora como você grava você internaliza você quer falar que tá com dor de cabeça aqui ó tem um videozinho aqui ó falando como que você utiliza pra tirar dor de cabeça a pessoa tá com dor de cabeça na hora ó tem alguém da tua rede com dor de cabeça na hora e aí você tem lá trocentas pessoas que você está respondendo da rede só que tem um cara que você precisa falar eu tô com dor de cabeça qual que é aquele óleo lá e como é que você faz cara se você lembra disso você copia aqui o vídeo que você fez manda pra aquela pessoa e fala ó vem esse vídeo aqui rápido menos de um minuto você ensinou o que ela precisava pra continuar é ou não é ágil isso? tem que ser feito gente é legal é então isso faz parte da nova economia a gente precisa a tecnologia ela muda o mundo e ela vem pra nos ajudar não pra nos atrapalhar então a gente tem que utilizar dessas tecnologias pra nos ajudar tá vendo? então aqui tem várias dicas gente várias dicas aqui tudo que você precisa saber sobre o negócio Aloha você consegue aqui várias entendeu? ou seja tem pessoas que não é da minha rede que nunca conversou comigo que estão aqui aprendendo tá vendo? ó vamos lá como eu utilizo pra tratar espinha utilizando o óleo essencial então tudo que eu tô aprendendo vou colocando aqui gravando vou colocar aqui gravando pra poder duplicar pra vocês poderem aprender pra vocês poderem aprender ah marketing digital como é que eu faço tudo que eu falei pra vocês tá aqui ó em treinamentos vocês entraram no meu canal treinamentos vocês vão ter todos os treinamentos aqui treinamento que eu fui presencial treinamento que eu fui online mas tá tudo aqui tudo aqui tudo aqui tá vendo? ó tudo que eu falei de marketing digital ferramentas contatos quentes e frios tá aqui também gravado ok? show pessoal pessoal tem alguém com alguma dúvida aí? por favor show da menina não né? ninguém? beleza? show de bola show de bola uma pergunta para o cadê? 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 que aí a gente vai se falando vou ajudando vocês vocês vão me ajudando e assim a gente vai somando e criando juntos esse negócio fantástico que é a lua tá legal? falou Danilo tamo junto obrigado meu amigo valeu tchau tchau pessoal até mais obrigado